O delegado de polícia de Guajará, município do interior do estado, foi vítima de um atentado. Juscelio Paiva traz as informações. O atentado ocorreu na madrugada desta terça-feira. Dois criminosos ainda não identificados pularam o muro da casa do delegado da polícia civil, Paulo Gadelha, em Guajará, no interior do Amazonas, e atearam fogo no carro dele. Uma picape modelo L200 Triton e no forro da casa do policial civil. No momento do incêndio criminoso, além do delegado, estavam na casa a esposa dele e o filho, de apenas quatro meses de vida. Ninguém saiu ferido. Segundo o delegado de Guajará, há duas suspeitas preliminares para o atentado. A primeira é que, nesta semana, o Ministério Público do Amazonas havia determinado uma investigação sobre o desvio de dinheiro da prefeitura do município. A outra foi sob a prisão ocorrida na última semana de um homem que é ligado a uma facção criminosa em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Ontem mesmo, a cúpula da polícia civil aqui do Amazonas se reuniu e encaminhou, na manhã desta quarta-feira, um delegado, um perito, dois investigadores e um escrivão para investigar o incêndio criminoso. O delegado, Paulo Gadelha, informou a nossa equipe de reportagem que trabalha no município de Guajará há cinco anos, mas que deve ser transferido da cidade nos próximos dias. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. E as obras de manutenção da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, já foram retomadas pelo DENIT. Mas até a rodovia ser asfaltada, ainda falta um demorado estudo de impactos ambientais exigido pelo IBAMA. Passar por aqui é um verdadeiro desafio, por causa dos atoleiros, principalmente. Em maio, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, iniciou os serviços de manutenção e conservação para que houvesse trafegabilidade no local. Mas no início de junho, houve um embargo em caráter liminar, expedido pela Justiça Federal. No fim do mês passado, uma nova liberação foi concedida e os serviços retomados. Reformas das pontes de madeira, substituição de bueiros metálicos e também a execução de revestimento primário. Com a execução desses serviços, nós vamos melhorar consideravelmente a trafegabilidade nesse trecho do meio da rodovia BR-319. Após o término dos serviços de manutenção na 319, o DENIT deve concluir, em dezembro de 2018, o complemento dos estudos de impactos ambientais e também os estudos sobre áreas indígenas no entorno da BR. Isso deve ser apresentado aos órgãos fiscalizadores e também à FUNAI para que, possivelmente, em 2019, comecem os serviços de pavimentação na rodovia. O IBAMA agora diz que tenta conter a invasão nos arredores da BR, principalmente no que diz respeito a atividades irregulares, como a extração ilegal de madeiras, grilagem e invasão de terras indígenas. Pessoas que estão vindo de Rondônia, através da Flona Tapalá, estão se instalando, não na beira dela, mas estão se instalando numa distância que não é visível para quem passa na estrada. Para o coordenador do movimento Amigos da BR 319, o que falta é a união de forças e decisões para transformar a BR em uma rota de expansão para o restante do país. Mas o nosso trabalho dos amigos e defensores da BR 319 é justamente para pressionar os órgãos públicos, pressionar a sociedade civil e mostrar o quanto já se foi gasto com a BR 319 e esse dinheiro não pode empurrá-lo. Nós precisamos dessa rodovia justamente para que a rodovia seja também um instrumento de economia para o estado do Amazonas. Fiscais do IBAMA, trabalhadores de madeireiras, grileiros e grandes fazendeiros estão à beira de um conflito em Santo Antônio do Matupi, no sul do Amazonas. Mais de 100 pessoas estão ameaçadas de morte na comunidade Água Azul, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Um bloqueio no meio da estrada. Trabalhadores de madeireiras e pecuaristas fecharam a rodovia transamazônica que corta o distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, sul do Amazonas. A manifestação foi contra o IBAMA. Eles alegam o abuso de poder dos fiscais na região e querem ter direito à terra. O IBAMA diz que tem enfrentado dificuldades para fiscalizar e nega abuso de poder, mas teme pela vida dos fiscais já ameaçados. Isso faz parte da continuidade de uma corrente migratória que veio para Rondônia, que veio para o Acre, e agora o Amazonas está recebendo a pressão que os outros estados já receberam e não souberam combater a tempo. Que nós estamos nos antecipando para que o estado não sofra, não tenha uma área desmatada além do que é necessário para produzir. A disputa por terra causa conflitos há anos na área. Segundo a Comissão Pastoral da Terra em Manaus, as denúncias chegam todos os dias. Tem algumas lideranças que foram ameaçadas. Algumas fizeram boletins de ocorrência e outras foram expulsas. Em 2011, o líder dos produtores rurais de Santo Antônio do Matupi, Nardélio Gomes, foi assassinado a tiros. Em 2014, depois da morte de um cacique de uma aldeia, três homens foram assassinados dentro da reserva indígena Tenharim Marmelos, em Maitá. Cinco índios foram presos pelo crime. O distrito de Santo Antônio do Matupi fica em Manicoré e a 180 quilômetros de Humaitá, outro município do sul do Amazonas. O desmatamento tem avançado na região, que hoje é um dos principais polos de derrubada de árvores no estado. O Greenpeace vem monitorando as áreas. Este ano chegou a fazer um sobrevoo nas unidades de conservação. O desmatamento no Amazonas tem sido muito preocupante. Então, por dois anos seguidos, teve um aumento expressivo. Então, só no ano passado, a taxa cresceu mais de 50% em relação ao ano anterior. E esse desmatamento vem se concentrando principalmente na região sul do Amazonas. Um relatório da Comissão Pastoral da Terra apontou que o número de mortes no campo cresceu 22% ano passado aqui no país. E boa parte dos casos aconteceu na Amazônia. A lista de ameaçados só aumenta. Em Santo Antônio do Matupi, no sul do Amazonas, mais de 100 pessoas estão juradas de morte. Eles são ameaçados por grileiros mesmo, empresários, alguns, outros são fazendeiros que estão na região, madeireiros principalmente, que se diz donos da terra e vão invadindo e tirando as pessoas que há muito tempo, 30, 40 anos, estão lá na terra. Os conflitos agrários aumentam à medida que o desmatamento avança. E, infelizmente, são duas questões que caminham juntas. Então, 2016 foi um ano que teve tristes recordes de violência no campo e também de desmatamento. Foi o maior desmatamento nos últimos oito anos. Daqui a pouco, família denuncia abuso sexual dentro da maternidade da capital. E a conquista do Karateka de Borba, que conseguiu medalha de bronze em competição internacional. É já, já. E aí O que é isso?